Bora pra mais um dia de bênção, mais um dia de glórias Boa, 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 abençoados, na paz a todos vocês Hoje é domingão, dia 24, fim de mês aí, dia 24 domingo Já acabou a série, já entreguei a série pra vocês Então bora pensar em outras pegadas e vamos trabalhar, né? Que isso é o mais importante Espero que todos sejam muito bem-vindos Se inscreva no canal pra quem não é inscrito Deixe seu like aí que é muito importante Se você não sabe o que comentar, comenta qualquer coisa Escreve assim, qualquer coisa, exatamente isso Hoje a gente vai trabalhar, ó, é 11h40 Já tá ligado esse aplicativo, ó, estamos conectados E vamos trabalhar, romper, trouxe minha marmita aqui Vamos dar o nosso melhor Claro que se estiver tocando, a gente tá fazendo dinheiro Eu não tenho preguiça, eu vou pra cima Se estiver fluindo Mano, tocando assim um Lá ele, 3 mil vezes Uma encaixando na outra assim E aí, a gente faz dinheiro Top pra caramba, certo? O carro tá uma imodice Eu não vou lavar, mano, porque Ó Dá pra ver aí Um pouquinho Que, mano, só chuva E hoje tá um dia de chuva também Então vamos nessa Deixe seu like aí, se inscreve Vambora O que eu mostro na minha realidade, sabe? Mostro a minha Minha trajetória É Vou mostrando Minha caminhada de trabalho Mostrar da onde eu saí O que eu venci É Muitas das vezes eu fico puxando assim o nariz Eu peço perdão, entre aspas Porque É uma sequela que eu levo pra vida De tanto Cheirar na minha vida E aí Toda Mano Não irrita tanto Porque graças a Deus Eu tô curado, né? Enfim Eu já tentei usar um remédio O médico Eu expliquei pro médico Falei O médico eu desossava muito Aí ele Não usa isso Aí, mano Usava o negócio Secava Ficava seco Aí eu falei Não, deixa escorrer mesmo Tá tudo certo E Vamos nessa aí Não use drogas E você que está nessa pegada aí De cachaçada É você que está viciado Porque muitas pessoas Eu não falo de usar Tudo é droga, né? Cachaça é droga Mas eu não falo Sobre a A bebida Se você sabe beber Muitos pensam que sabem Muitos pensam que sabem beber Mas não sabem Beber, mano É uma Duas tacinhas Uma Duas latinhas E você sabe beber Não é encher a cara Tá ligado? Então se você tem um controle Não é pra você Que eu estou falando Eu estou falando Pra aqueles Que não tem controle Que se viciou realmente E acha Que não é viciado Que nem eu Muito tempo Eu Por muitos anos Falei Não, mano Não sou viciado não Quando eu quiser eu paro O bagulho foi tenso Graças a Deus Estou curado Em nome de Jesus Toda honra e glória Ao Deus vivo Toda honra e glória Ao Deus que eu sirvo Ele é maravilhoso Ele está aí Ele mora aí Dentro de você Se você não sabe Vamos nessa Vamos nessa Dar o nosso melhor aí É que enfim Tocou a primeira linha aí Medi 25 Após 11 quilômetros rodados Mas estou com pausadas 33 contas Vamos embora Finalizamos aqui 33 Acabou de tocar uma Pra Barueri Vamos embora Mais 25 reais aí Aquele negócio Que eu falo do Waze O Waze lá Na primeira corrida Ele me mandou Uma corrida Tocou pra mim 16 quilômetros E aí No Waze Coloquei no Waze Ele vira né Pum Aí no Waze Já colocou Uma rota De 30 minutos 25 quilômetros Ele me mandou Pela Castelo Aí eu baixei Daquele jeito lá Levantei as rotas E coloquei na rota 16 quilômetros Deu 34 minutos Então vocês Ficam atentos Porque o Waze Joga no menos tempo E os KM Pode subir absurdamente Vou trabalhar Umas 8 horinhas Ou então Fazer uns 300 Tá bom Vou embora A gente tem 77 77 Tocou agora Pra Barueri Tocou aqui Tocou aqui Tá perfeito de volta É 17 reais Vamos perto de 100 já né Bom Eu vou bater o É que eu falei Se eu fizer os 300 Vou embora Mas Se tiver rompendo Eu vou aproveitar E ainda Os 100% dos ganhos Pela 99 Começa às 5 Vai dar 5 às 9 Creio que vai ajudar muito Então Vamos nessa Vamos rompendo Se a gente conseguir bater os 300 Até Às 6 da tarde A gente estoura Trabalhando até umas 10 da noite Tá bom 95 4 corridas 73 quilômetros Isso que eu bati só A lata inicial Que foi Foi quanto? 3 10 quilômetros A lata inicial né Ai ai Vou ver louco Vou parar pra almoçar Mano Pra ir no atacadão ali E almoçar E depois eu volto 2 e 24 agora Quantas horas de trampo? 3 horas de trabalho Almoçar e tirar aquela velha água né Salve salve Atacadão Ele está em todo canto E salva Eu trouxe a marmita rapaz Por isso que eu estou de brincadeira Tá morninho Tá quente aliás Eu esquentei bem antes de sair Bora almoçar Mano Tocou uma pra Sorocaba man 140 reais 87 quilômetros Em uma hora Eu vou dentro Eu vou dentro Uma hora Pra Sorocaba Mano Seja o que Deus quiser O DSW não contabilizou Deixa eu ver mano Não contabilizou As vezes ele dá Desse bug Eu vou dentro Bora Já estamos com 90 e 95 mano Vou ganhar 140 em uma hora Oxe Sem tal pé Bora Cancela não Fico Eu vou embora Estou dentro Uma parada aí Aconteceu aí Fiz corrida Mano É tanto Quer ver As corridas que eu peguei 17 18 25 Tá vendo Não tem correnta longa E 33 Tá desse jeito rapaz Vamos botar 140 no bolso Eu espero que tenha sinal lá né Se tiver sinal A gente vai dar um jeito E vamos rompendo Pra qualquer canto lá Finalizamos Teve dois pedágios Chegamos em Sorocaba Agora Fé em Deus Vamos pegar a volta Aí a gente estoura A gente vai pra casa mais cedo Essa que tocou pra mim Agora eu vou direcionar Não sei se eu direciono pra Tá pega Cadê Campinas Isso aqui Tá pega Tá longe Vou direcionar pra São Paulo Vai que alguém pega lá E Quer ir pra São Paulo Ninguém sabe E vai E vai vir Vamos aguardar Acertou hein 235 reais Quatro horas de trabalho Acertou o pagode Agora se pegar Nós pegar a volta A gente Vai estourar com Chave de ouro E tipo assim A gente não tá no meio Do mato não A peruca que você tá vendo Ali é mato Mas É Tem bastante cidade Tipo Eu tô dentro de uma cidade Aqui bem grande Vou direcionar E vem aquela Aquela lá rompendo Vamos pôr pra Gru aí Outra vez que eu vim pra cá Eu peguei pra Gru Pra Gru Tá dando 138 quilômetros Foca boa Fio Só guardar aquela Pancada Você sabe Que a gente quer Voltar pra casa Então Tu me manda pra casa Rapariga velha Tô falando com você Tu me manda pra casa Rapaz Poucas ideias aqui Tu me respeita Tá dando sinal de vida Em A peste 9 quilômetros Tá dando sinal de vida Já tô com as duas curtinhas aí E a gente tá direcionado Rapariga velha Você me manda Aquela Aquela Que a gente precisa Voltar pra casa Você se orienta Lá pra onde eu vou lá Vou lá no meio do bololô Não é possível não arrastar uma pra Pra qualquer lugar Sentido Casa Daquele lugar lá Imenso lá Vai cair no pé d'água Tô chegando aqui Tô chegando aqui no fluxo aqui O centro ainda não Mas estamos no fluxo Uma bagulha da Jaguar A loja Aí sim A Volvo Um dia eu vou buscar uma zero Aí na Volvo A Volvo Eu vou buscar uma zero Amém Isso aqui é radar Aqui toca Encontramos outros motoristas Mano Aqui tá bom Não precisa ser exatamente lá pra Gru não Aqui é o centro Sorocaba Aqui já tem uma movimentação maior De veículos né De pessoas Vamos ver Vou tirar o direcionamento Pra ver o que pega Aqui não tocou nada né Não tem jeito Vou sair andando Certo Tocar tocou Fiquei aqui mocota 6,40 já Eu vou pela Raposo ainda Pra não Pagar pedágio Vamos ver se toca né Tá dando Aqui eu coloquei Tá dando 77 km Pra Pra Itapevi Até Itapevi Aqui ó Raposo Tavares Via Raposo Tavares Vamos pela Raposo Espero que toque né Essa é a expectativa Se não tocar mano Vou embora porque Já tá escurecendo E aí Cada vez fica pior E mais escuro Pegar rodovia aí Essas estradas aí é doida Então sou mais em andando Vamos andando Olha o radar de viagem Radar Tô direcionado Direcionado na 99 também Piorou se chover ó Pegar a chuva na estrada é osso Então sou mais em meter no pé As do radar aí ó Misericórdia É a gente vai pela Raposo mano Raposo aqui vai sair lá e cotia Tá ligado Bora Siga em frente por 11 minutos Para a estrada Rosária E ainda com várias paradas ainda Misericórdia Tá caindo um radar aí Mano Tocou um horrível aqui Mas é Tocou É lá pro alumínio É caminho de casa Vou pegar 31 reais Pelo menos Não vou vazio Bater no lado Tá pagando um real O quilômetro Mas fazer o que Sete pra buscar Vamos lá Aí Deixei uma abençoada aqui Alumínio Eu tinha tocado Pra Mairink Mas quem vê A que tocou pra Mairink Foi essa aqui Que tocou pra Mairink 11 minutos Pra buscar Bom 11 quilômetros 17 minutos Bom Pelo menos Ele pagou um pedágio Essa corrida aqui Me pagou um pedágio Que Agora eu vou Vão sentido Vão sentido Porque nós estamos aqui Cotia está aqui Já A Cotia aqui Tá vendo Cotia Eu tô aqui Vou pôr pra Cotia Pra ver quantos quilômetros Eu tô Centro de Cotia Estamos a 34 quilômetros 41 quilômetros Chão Se tocar uma rompendo Pra frente A gente pega Aqui é Raposo Aqui é Várias obras A Raposo ainda tem Pra cá Muitas Muitas obras Olha o Kong O Kong Lá no meio do mato Tá vendo não? Kong Vocês não Ô bebê Nossa senhora 24 minutos pra buscar 16 quilômetros pra buscar Seria uma boba São Roque Mas Desse jeito não dá O Kong Tá chuva aí As estradas aqui É meio doida Bora Até tocou Itapevi Duas Mas era 17 quilômetros Pra buscar Pra quebrar É doido Parece filme de terror Véi Uma 15 quilômetros 21 minutos De Cotia Aqui é Calcaia Entrando ali É Calcaia Então eu tô Pertinho de Cotia Aí tocou Uma barueria Eu vou 44 conto É 6 minutos Pra buscar Vou buscar 44 reais Mas lá pra Barueri Vambora Aqui já é Praticamente Cotia Aqui Vamos romper Esses 300 aí Chuva caindo Aqui é Raposa ainda Vambora As mulheres Aqui no Forró do Elto Forró do Elto Barueri Tá parecendo Um Baile Um baile De terceira idade Mano Ai caraca Peguei uma lá pra Osasco Mano 30 conto Mano Nós tá com 300 agora 310 agora Essa coisa que eu peguei Cadê? 44 É 7 horas de trampo Essa aqui Que eu peguei aqui É 30 reais Lá pra Osasco Mas não vou ficar muito tempo não Vou chegar lá Socar outra Pro ser de São Paulo Eu pego Só não pego O sentido Guarulhos E Que eu tô direcionado Né E depois eu direciono E venho pra casa Já deu Cansado já 300 quilômetros 300 quilômetros 340 reais Estamos aqui em Osasco Vou direcionar pra casa E pra Que tal Onde é Caraca 50 quilômetros 50 quilômetros Nem sei Nem sei pra onde Que era aquela ali 68 reais Vamos nessa A galera tem que entender Mano Que é UberX É só X Eu trabalho E tá defasado Pra caramba Né É só UberX Enfim É Vi logo um BR BR 3 e 9 O etanol Vou logo Vou completar Tava com meio tanque Vou logo Completar esse etanol Aqui Mais barato Acho que vai pegar Uns 100 conto Claro que eu não terminei O trabalho ainda Acho que vai pegar 100 reais Tá fazendo a média 9 Mas temos lá Tem Aí pegou 104 reais Não dá pra ver 105 Ele deu uma arredondada Ali Vim de lá de Osasco Até Aqui é Silveira É Silveira Tô indo pra casa Já deu E tocou só mais uma Pro cursinho Mas sei lá Onde era cursinho Aí eu falei Deixa pra lá Desligando aqui Vim até agora Aqui De lá pra cá Não tocou mais nada E aí depois Eu mostro pra vocês Deixa eu só parar aqui Já deu Acho que eu vou jogar água No carro ali Tá feio na foto Ah Foi uma média De 100 110 120 De gasolina 313 313 Km 8h 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 Deu 8h de trampo Acho que deu 8h 9.1 A média do carro Só fazer aí Beleza Eu podia Simplesmente nem mostrar Esse dia Mas eu vou mostrar o dia O dia foi Horrível Né Se eu for olhar assim Por trampo Mas eu tô bem Nós estamos bem Isso que importa Tá tudo certo Amanhã é um novo dia A gente tenta melhorar Mas se eu pego a volta Lá de Sorocaba Si né Tem aquele si Isso faz parte Estamos bem É um dia após o outro Vamos rompendo Coisas boas Virão Coisas boas Vai acontecer E é isso Se inscreva no canal Deixa o like E tamo junto Cansei mano Mas o pé Que tá cansado A bunda Lá ele A bunda Tá doendo Rapaz Caraca 340 É isso É isso Vamos ver a média Da gasolina Aproveitar que o Que o farol fechou Fazer aqui rapidão Acontece mano Tem dias e dias Dias e dias 314.7 Dividido por 9.1 34 litros É vai dar Sem conto mano Vezes 3 28 113 113 Beleza Menos Do 340 340 226 Vem pra casa 220 Por aí Valeu Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.